O que a gente tem de perspectiva é o acoplamento das plataformas robóticas com métodos de imagem. Então isso vai permitir a gente, durante a cirurgia robótica, em que o cirurgião está vendo, a gente já tem uma visão tridimensional na cirurgia robótica. A gente vai conseguir acoplar isso com métodos de imagem que permite a gente determinar exatamente onde está o tumor. Isso vai facilitar a retirada desse tumor com mais segurança para o paciente.